Olá pessoal, você tem óbvias e salsicha em casa? Pois eu trago uma deliciosa receitinha de um café da manhã que é muito fácil e rapidinho de fazer. Então, bora pra nossa receitinha de hoje. Primeiramente você irá pegar uma salsicha, tá? Essa salsicha já foi pré-fervida, tá bem? Você vai ter que utilizar palitos de churrasco ou aquele palitinho de comida japonesa. Você irá cortar desse jeitinho aqui, tá bom? Então, até o final, fatiando sua salsicha até todo o comprimento dela. Feito isso, você vai dividir a sua salsicha no meio, tá? É bem simples, desse jeito aqui, ó. Após fazer isso, você vai retirar os palitinhos de churrasco, colocar no cantinho. E você vai pegar cada fatia cortada. Olha como é que ela vai ficar. Olha. Desse jeito. E com o auxílio de um palitinho de dente, tá? Você vai cortar ele ao meio. Você vai espetar uma ponta em uma salsicha e colocar. E vai espetar em outra ponta. Unindo as salsichas, olha. Uma ponta a outra. Com a ajuda do palitinho de dente. Olha como é que fica, gente. Ó. Você vai fazer um circo. Eu vou reservar essa, ó. E vou fazer mais uma aqui pra vocês verem, olha. Ó, peguei outro pedacinho de palito de dente. Vou cortar ele aqui no meio, que eu tô achando ele um pouco grande. Ó. Vou espetar em uma ponta da salsicha e na outra. E vou unir. Ó. Bem simples. Pronto. Vou reservar. E vou fazer no restante da minha salsicha, tá? Eu vou cortar aqui pra vocês verem de novo observar. É bem simples de fazer. E quero agradecer a todas vocês que estão juntinhas comigo até aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos usar uma frigideira, tá? Com a frigideira no fogo, você vai passar margarina ou manteiga nela. E vai deixar ela derreter. Ela derreteu, você vai pegar com cuidado, tá? Os seus anéis de salsichas, que nós acabamos de fazer. E vai colocar na frigideira. Foguinho bem baixinho, tá? E você vai deixar ela ir fritando bem devagarzinho em fogo baixo. Enquanto isso, tá? Você vai pegar uma vasilha e você vai separar as gemas das claras, tá bom? E você vai reservando as claras. Ó. Eu vou pegar aqui uma gema. Olha, é bem simples, gente. E vou depositar dentro do meu anel de salsicha. Ó. Viu? Vou fazer aqui mais outro aqui pra vocês verem. Vou aqui abrir o ovo. Vou reservar a clara. Ó. Dessa vez eu peguei a gema com as minhas mãos, ó. E vou colocar desse jeito. Pronto. Já coloquei minhas duas outras gemas. Vou tampar com a tampa. E vou deixar cozinhando. Beleza? Agora com as claras que a gente reservou, vou começar a batê-las. Ó. Até formar essa espuminha bem clarinha, tá bom? Branquinha. E vou deixar reservado. Olha, meninas. Dá pra observar que as gemas já estão bem mais cozidas. Vou virar, tá bom? Os meus anezinhos aqui de salsicha. Eu gosto de deixar ela bem mais tostadinha, tá bom? Mas isso aí fica a critério de cada um. E outra coisa. Não há necessidade de você colocar sal. Porque a salsicha já tem sal. Assim que eu virar, vou tampar de novo. Pronto. Depois de um minutinho, olha. Ela já está num ponto. Vou reservar todos os meus anezinhos de salsicha aqui com as minhas gemas. Olha. Espetáculo, né, gente? Bem diferente de você fazer. Pronto. Agora, com a mesma frigideira, eu vou colocar a margarina. E vou deixar essa margarina derreter. Após derretida, vou acrescentar as claras batidas. Vou colocar uma pitada de sal. Uma pitada de orégano. Vou colocar pedacinhos de tomate. Lembrando que isso tudo é opcional, tá? Temperos é a gosto. Vou acrescentar a cebolinha picada. Um pouquinho de cheiro verde. Isso tudo é a gosto, tá bom, meninas? Queijo ralado, tá? Que é queijo parmesão. E vou tampar por dois minutinhos. Pronto, menino. Depois de dois minutinhos, eu viro e fecho, tá? Vou colocar no meio. Reservo essa partezinha aqui que soltou. Vou puxar o meu omelete mais pro meio. Vou pressionar, tá bom? E vou deixar aqui por mais um minutinho. Tampando. Pronto, meninas. Pra mim já tá no ponto ideal. Eu gosto assim, bem douradinho, tá? E agora eu vou servir. Olha que bonitinho, gente. É ou não é um café da manhã diferente pra você servir aí? Pra sua criança, pro seu filho, você, vovó, servir pro seu netinho, né? Foi muito fácil, rápido e simples, como vocês viram aqui no vídeo. Eu vou aqui cortar pra vocês verem como é que está. Olha, meninas. Na gracinha, né? Eu vou pegar aqui um garfo, uma faquinha, que eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que tá. Fica bem macio, tá? Tá um cheirinho bem agradável. E lembrando que tempero é a gosto. Você pode aqui acrescentar presunto. O que você quiser, tá bom? Tá bem macio, tá? Esse é um melete feito de clavas. É um jeito, como falei, bem fácil e bem simples de fazer. Olha só, gente, como é que tá. Eu vou ter que experimentar, né, meninas? Nossa, bem gostosinho mesmo, gente. Tá um tempero bem suave, bem gostoso. Deixa eu pegar aqui a minha florzinha de salsicha com ovos. Olha só que bonitinho. Deixa eu abrir aqui pra você. Ela não tá crua, ela não tá ressecada, ela tá perfeitinha, tá? Só em cortar dá pra eu perceber aqui, tá bom? Lembrando que não há necessidade de você colocar sal, porque a própria salsicha, ela já tem o sal dela, né? E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Fazendo isso, sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai avisar vocês, tá bem? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!